Música Presidente da Comissão do Parlamento Nacional que trata o assunto de economia e desenvolvimento, António Bianco já está em relação ao avião aerodílio que está em relação a operação. António Bianco, o Ministério do Transporte e da Comunicação que tem que buscar solução, também o Ministério refere que tem regras quando vai voo internacional. Cada atividade tem regras. Acompanhamos a regras muito bem, também tem regras. Depois o Ministério do Transporte e Comunicação tem que estar durante quando tem avião e não é outro comentário. para facilitar o voo para a mãe Timor-Leste. Então, estamos aí, foi em Dago, e o Parlamento começou a resolução e da Indonésia para o voo, e a Singapura. Então, o Parlamento começou a resolução para isso, bem-vindo, entre a nossa nação, que é uma base legal. Então, agora, não é uma questão técnica. Não temos membro da Comissão B, Luiz Roberto, o Ministério competente, a tua busca solução para o problema, não é? Não é avião aerodílio, pela rua operação. A minha audiência, o Ministério do Comunicação, que está se implementando em 2023 agora, mas agora, 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 o Ministério do Comunicação, o governo, o Ministério do Comunicação, o governo, que está se implementando em 2023 agora. Agora, o contrato, o governo, o governo, o governo, o contrato, o governo da Comunicação, que é a audiência. Mas agora, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, que está se implementando em 2023, no avião Nerasik se hala operação para a nação Sira Hanessan, Indonésia, Malásia, Singapura, Austrália, China e Filipina. Ter plano empresário Timor-Oang-Nê se sosatam avião Ida e atinam Ida Nenilaran. Zé Mendes Santos, Dulce da Costa, Jemen.